É o ser da preocupação do rei Por isso eu te escondi Por isso eu te escondi E eu não deixarei colocar os olhos de vocês Porque eu estou tratando vocês que nem os azeis Os valentes na caverna de forma Mas não te preocupa Quando eu A lava sua tirada da caverna A lava sua Vocês serão reconhecidos Pelas vitórias Pelos milagres Este lugar vai virar Referencial da minha glória Referencial Levanta a tua mão Levanta a tua mão Enquanto você levanta a mão e agora Fortalezas estão caindo É lava sua É de saber que está O inferno está recurando Quem tem glória da glória Quem tem glória da glória Quem tem glória da glória da glória Quem tem glória da glória da glória Quem tem glória da glória da glória Obrigado.